Opa, beleza? Chego aqui. Hoje a gente vai estar seguindo aí com o Material Design, que ainda é um conteúdo bem tranquilo, que ainda não tem a gente codificando. E apesar de ser um conteúdo lá de 2014, é um conteúdo lindo que não foi abordado nem no blog e nem no canal. Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever na lista de e-mail para você receber o conteúdo em primeira mão e exclusivo, ok? Conteúdos que eu libero somente para quem está aqui. E também, se você está aí no YouTube, se inscreva no canal, certo? Antes de prosseguir também, note que se você está acompanhando e você é aquele camarada que está iniciando e está seguindo a série do Android WordPress e você acompanhou esse conteúdo de criar protótipos e ficou um pouco confuso com alguns componentes visuais que eu utilizei e não comentei muito sobre, só fui colocando, principalmente por ser muito comum no Android, esse conteúdo agora, Material Design, que a gente vai estar falando sobre, é o que vai fazer você entender melhor esse conteúdo aqui. Então, se você ficou confuso aqui, assista esse ou então leia também, o conteúdo vai estar completo, já está completo aqui em texto, ok? Tem uns slides aqui ao final, eu até vou fazer um comentário sobre eles e você depois volte ao criar protótipos que você vai entender o porquê de alguns componentes serem tão comuns e eu não falar sobre, eu só ir colocando, certo? Então, voltando aqui, como eu falei, o conteúdo já está em texto, esse que eu estou fazendo o vídeo, também está em slides, só uma curiosidade, você vê que tem algumas imagens aqui, uns GIFs animados e aqui, infelizmente, no slide, a gente não conseguiu colocar os GIFs animados, apesar deles existirem também no slide que eu vou estar apresentando aqui contigo, com vocês. Mas mesmo assim, dá para pegar o conteúdo, se você prefere o slide, e o vídeo também vai estar aqui, se você está no YouTube, o primeiro link aí na descrição, é importante que você venha para o blog também, para você se cadastrar e também ter o conteúdo inteiro sem slide. O primeiro link é o link desse artigo, desse artigo do Material Design, certo? Então, é isso aí, vamos prosseguir, eu vou abrir o slide aqui, e a gente continua com a explicação sobre a origem, o que veio primeiro, as principais características, e por aí vai, tudo sobre o Material Design. Então, vamos lá. Material Design. Primeiro conteúdo aí, nós temos que anterior ao Material Design, nós tivemos o Rollo Design, que ele veio com uma proposta de padronizar a interface de usuário no Android, que não tinha padrão, os desenvolvedores de design iam desenvolvendo o que eles achavam que era interessante, no caso de experiência de usuário, no Handle, no caso, utilizando o Android, o Rollo Design veio para o Android, e aí a gente tem que o foco ainda não era a experiência do usuário, ou seja, algo estava sendo construído ou estudado, para ir posteriormente ao Rollo, ainda teve até algumas reclamações de uma melhoria de design solicitada pelos desenvolvedores, esse é um tipo de coisa que você lê nos comentários dos conteúdos quando você vai estudar o Material Design, e aí, logo depois do Rollo, que foi lançado em 2011, nós tivemos aí o estudo do Quantum Paper, estudo e pesquisa do Quantum Paper, em 2013, teve o lançamento do Polymer, que era focado em web apps, para permitir a responsividade, enfim, para se adequar a qualquer tamanho de tela, o Quantum Paper teve como base o Polymer, e aí você tem essas formas com cores intensas e grandes espaços, ele já veio do Polymer, se você notar essa imagem do lado desse aplicativo, é uma espécie de sugestão do que seria o Quantum Paper, isso foi já em 2014, com o mesmo ano que foi lançado o Material Design, o Quantum Paper é o que a gente tem hoje como Material Design, e aí você pode notar que não tem um trabalho, por exemplo, com sombra, com profundidade, a princípio ainda não era esperado isso no Quantum Paper, que é uma coisa que veio com o Material Design, e aí passando, essa questão de espaço racionalizado, esses termos de movimento, é uma linha de estudo e pesquisa lá dentro do próprio Google, e esse tinta e papel está dentro dessa linha de estudo e pesquisa, certo? E aí, olha aí, eu quase passei também a unificação de interfaces, o Quantum Paper é uma coisa que também veio para o Material Design, ele tinha uma meta ambiciosa que era a unificação das interfaces dos aplicativos no Android, Web Apps, e também no aplicativo iOS, no aplicativo, aplicativos para iOS. Ambiciosa principalmente por causa dessa parte, porque você sabe que, não sei se você sabe, no caso, eu sei, que quando você vai enviar um aplicativo para a Apple Store, ele passa por uma avaliação, e a última vez que eu soube, levava até sete dias para o seu aplicativo ser liberado, então muito provavelmente você vai ter que respeitar as regras de design, da Apple, você não vai poder ir lá e seguir o que o Google dita, no caso, de aplicativos dentro do iOS. E aí, prosseguindo, nós tivemos o lançamento ainda em 2014, porque toda aquela história do Quantum Paper, que a gente acaba estudando, e quando você vai estudar o Material Design, essa história do Quantum Paper foi liberada em 2014, só que nada oficial do Google. O Material Design liberado em 2014 também, junto com o Android 5, o Lollipop, o primeiro aplicativo a princípio oficial do Android que recebeu o layout com o Material Design foi o Google+, tem até mesmo uma animação aqui, vamos liberá-la, certo? E aí, o que veio, alguns indícios de que o Material Design vai persistir por um bom tempo, é de que ele teve foco na experiência do usuário, diferente do Rollo Design, e que foi deixado claro pelo Matias, no caso, o Matias, o seu nome do Matias Duarte, que foi que liberou, que apresentou o Material Design em 2014, que ele vai ficar aberto para evolução, no caso, e toques de criatividade e magia. Um grande exemplo da evolução é o nosso Botanavigation Drawer, que inicialmente na documentação do Material Design, especificações, não havia o Botanavigation Drawer, que era uma coisa comum em aplicativos para iOS. E aí, a gente foi adicionado ao Android, ao Material Design. Só uma curiosidade, eu estou falando no contexto de Android, mas o Material Design veio com a proposta de unificar, tirando agora a parte do iOS, o Chrome OS, o Android, no caso, o design desses sistemas, o Chrome OS, o Android Web Apps controlados pelo Google. Posterior ao lançamento, nós temos aí os objetivos, ainda dentro do lançamento, como eu falei, a unificação das interfaces e aí a realidade tátil, o principal objetivo, você trazer para o mundo digital o que você tem no mundo real. Obviamente que tem um pouco de flexibilidade, mas algumas coisas não são discutíveis em questão de regra de negócio dentro do Material Design. Você tem que ter, deixa eu dar o play aqui nessa animação, nesse GIF, você tem resposta imediata, os objetos são individuais, resposta imediata no caso quanto à interação do usuário, um tout na tela, por exemplo. Objetos individuais, você não pode propagar a animação de um objeto a outros que estão ali já na tela, na mesma camada, por exemplo. Sombras, luzes, eixos Z, simulando aí no caso a profundidade, você trabalha com profundidade, o usuário consegue ver as camadas, que há camadas, que um objeto está acima de outro objeto, no caso. Entenda que objeto e material digital como sinônimo, ok? E aí a animação em força, essa é um pouco mais complicado de entender agora, mas eu vou ter posteriormente nesse slide uma animação que vai te mostrar mais ou menos o que é essa animação em força. Basicamente, essa animação em força, ela simula a animação no mundo real, ela tem um movimento curvo, curvado, e ela tem aceleração e desaceleração dentro da animação. Segundo o material design, o que a gente tem, que é o que a gente tem no mundo real quando estamos movimentando um objeto. Prosseguindo, temos objetivos virtuais, quando eu falei ali que tem a flexibilidade com algumas coisas, não é tudo que se encaixa somente no que temos no mundo real. E aí você tem a possibilidade de junção e separação de itens, aí no caso de mesmo nível, de mesma camada. E também a transição, para quem não é programador tem que falar de uma tela para outra, mas aí também poderia ser, o programador já entende isso, de uma atividade para outra. Essa transição, você tem a construção da tela, você sai de um card, por exemplo, e abre uma atividade, mas o usuário consegue ver que teve um princípio e um fim da construção da tela e você não tem mais aquelas mudanças bruscas que você tem, por exemplo, tinha, por exemplo, com o rolo design. E aí, prosseguindo, eu tenho uma animação posteriormente que mostra essa questão da transição de tela. Prosseguindo, nós temos as regras. É realmente essa animação aqui, desses cards, que mostram a transição de tela, você saindo de um card e indo para uma atividade. Essa animação está errada por um quesito e eu já vou explicar se está errada, mas essa transição de tela é o que é esperado no material design. Você não pode mudar de forma brusca. E aí, algumas regras na animação, principalmente a animação, você não pode ter um objeto passando dentro do outro, você tem que ter uma animação similar ao que é no mundo real, com força, uma animação em força que tem aquele movimento curvo, curvado, aceleração, desaceleração do objeto que está em animação. A animação tem que ser realizada somente no objeto que recebeu a iteração do usuário. No caso que eu estou falando de animação de objetos que estão, animações que são acionadas pelo usuário, não estou falando de animação de apresentação de conteúdo, essa animação não entra na explicação, na verdade, ela entra em animações customizadas lá nas especificações do material design. Quando você trabalha, por exemplo, com After Effects e com uma API que trabalha o After Effects dentro do Android, por exemplo, e você consegue ter uma animação de um bonequinho. A única regra que você tem que respeitar nessa animação que ela tem que ser rápida para o entendimento do usuário. Voltando aqui, também temos que trabalhar com sombras e níveis para você permitir que o usuário consiga identificar a camada que está o objeto. Já falei de não poder passar dentro de objeto um e passar dentro do outro. Você pode ter animação linear somente quando a posição final do objeto só um eixo muda. Nesse caso, você tem trabalho com aceleração e desaceleração, só que você não tem aquele movimento de curva, ele é reto, porque só um eixo vai mudar. Como já falei, tem que ser rápido, tem que ficar na casa dos milissegundos e tem que ter responsabilidade somente, já falei também, somente em objetos acionados. Obviamente que você pode ter mais objetos entrando em animação quando são objetos que surgem a partir do acionamento da animação em outro objeto. eles não estão em tela, mas aquela coisa de você acionar um objeto e ir empurrando todos os outros no material design isso está errado, você não deve fazer isso. Então, prosseguindo, temos aí similaridades, foi inevitável, isso é comum você encontrar nos comentários também, quando você está estudando material design. O material design veio posterior ao Apple iOS 7 e ao Microsoft Metro Wii e aí foi inevitável a junção ou então a ligação de que estavam sendo utilizadas as formas do Metro Wii e as cores intensas do Apple iOS mas na verdade os cards do Google Now já faziam uso disso e eu não sei dizer para você se os cards do Google Now vieram ou não primeiro que o Metro Wii ou o iOS 7 mas eles já faziam esse uso e a gente também não pode deixar de levar em consideração que são três grandes empresas que tem um P&D muito alto investimento em P&D e quando o foco não precisa de ser muito inteligente ou um expert em design para saber que se você quer uma experiência de usuário muito boa você tem que simular o que a gente tem no mundo real com esse foco você acaba tendo sim similaridades nos designs nas linguagens de design que são utilizadas então a princípio não tem uma inspiração do Google partindo desses outros dois sistemas e vice-versa e eles nem são tão comuns tão iguais assim tem certas similaridades no caso é muito criticado as cores do iOS no material design alguns que a gente chama de fanboys falam isso as cores do iOS foram utilizadas no material design e as formas do metro E também no material design mas enfim lembre só dos cards do Google Now prosseguindo temos aí as principais características aqui também uma animação que eu vou acabar passando vamos começar com as formas e aí um exemplo do Google Now já utilizando o grid os cards com grandes espaços espaços em brancos as cores quando utilizadas são cores únicas intensas pode ver que os ícones todos tem uma mesma cor você não vê ícone com mais de uma cor no caso tem um espaço vazio que é do background por exemplo aquele de e-mail ali tem uma listinha branca enfim mas isso daí não é a cor é um espaço é o canal alfa do ícone ok essas são as formas principais retângulos como falei grandes espaços brancos grids bordas isso tudo aí traz mais clareza ao conteúdo segundo o material design vamos para as cores intensas e basicamente duas é a cor primária e a secundária a secundária é quem é programador a gente já conhece ela como accent color e aí você trabalha intensidades da cor primária e obviamente é esperado que você utilize um contraste alto contraste entre a cor primária e a cor secundária eu basicamente de vez em quando passo essa regra e costumo utilizar não um contraste muito grande já consegui aplicativo onde a cor primária era laranja e a cor secundária era amarela mas o esperado no material design ficou bom ficou boa a construção mas o esperado é o contraste ok e aí você tem que textos e ícones e dividers utilizam o canal alfa e também a cor escura na verdade é um preto com o canal alfa aplicado em que você tira um pouco de opacidade e acaba se tornando cinza aí você tem aquele texto ali embaixo meio que cinza porque ele está utilizando o canal alfa se você ver os outros textos eles não tem canal alfa que é o roxo do notes e o branco do it was in a dream e far away você tem a cor opaca mesmo e aí próximo conteúdo nosso ícones temos dois tipos ícones de produto ícones de sistema de produto pode ser complexo obviamente que você ainda respeita algumas regras pode ter sombra como você está vendo aí do gmail pode ter algumas curvas mais de uma cor mas o ícone de sistema ele é simples ele é unicolor e ele não tem essas bordas bruscas com pontas você vê que apesar de ser muito similar o ícone que está marcado como não ele é proibitivo você não pode utilizá-lo no material design você fica com o bem mais simples no caso da apresentação de arquivos que é o que a gente tem marcado como sim o ícone tem que ser o suficiente para mostrar que ali há uma funcionalidade ou a identificar o contexto por exemplo quando você está utilizando a data em um comentário e da maneira que você está utilizando não está muito claro que aquilo dali é uma data você utiliza também um ícone ao lado da data e aí fica claro que aquilo dali é uma data e aí por exemplo quando é comum a gente ter um exemplo comum de a gente ter um ícone representando uma funcionalidade que qualquer usuário pode identificar é o coraçãozinho do favorito que costuma vir naquele for the action button e aí o usuário aciona o coraçãozinho e ele sabe que ele está marcando aquele conteúdo como favorito e tem aquele triângulozinho do compartilhar que ele sabe que se ele ter o touch ali ele vai estar abrindo em uma tela de compartilhamento então ícones de sistema unicolores simples sem essas pontas são todas arredondadas e os ícones de produto podem sim o ícone de produto no caso é o ícone de lançamento do aplicativo que fica lá na área de ícones de aplicativo do seu device esses podem ser um pouco mais complexos uma curiosidade é que o Google ele tem o material IO se você entrar no artigo eu deixei alguns links indicando e no caso dos ícones o Google recomenda que a gente utilize os ícones disponibilizados por ele só tem um problema o Google não trabalha com marcas então você vai procurar um ícone do Facebook e você acaba não encontrando mas aí eu deixei no artigo o nick do materialdesignicons.com ele tem vários outros ícones em respeito às regras do material design de construção de ícone então prosseguindo temos aí a tipografia onde o Google menos conseguiu manter as regras ele até tentou manter o roboto por um bom tempo deixando só o typeface sem utilizar sem liberar o fonte XML e o problema do typeface é que em alguns pontos é trivial você trabalhar você sempre vai ter que utilizar no caso a mudança de texto de fonte family em tempo de execução isso antes do fonte XML aí você já tem um problema aí com o processamento você acaba perdendo no processamento e quando você vai trabalhar a customização por exemplo em itens texto de itens do menu gaveta você trabalha ainda mais código e tem que utilizar outras APIs como por exemplo o string disponable se você não é programador não precisa se preocupar é só uma coisa entenda que antes de ter o fonte XML a coisa não era tão simples pra você mudar a fonte de qualquer ponto do aplicativo o Google meio que não facilitou isso em nenhum momento sendo que o typeface já está liberado há um bom tempo e não veio nada facilitando aí no Android ou que é o último que foi lançado desde a construção desse conteúdo aqui desse vídeo foi liberado fontes XML que é onde a gente facilmente consegue definir ok as fontes a família de fontes do nosso aplicativo então a gente consegue notar a flexibilidade que foi liberado mesmo e não tem uma regra você tem o robô no caso do Android como a fonte padrão mas nada rigoroso quanto você não poder utilizar outras fontes até porque o robô não é a única fonte boa para um usuário poder ler e qualquer outra fonte mesmo as que eu estou utilizando aí nesse slide que está escrito logo na grama de muralha é passível de ser lida sem nenhum problema certo então prosseguindo temos as imagens não muito a comentar as imagens são utilizadas para conteúdo para conteúdo e avatares é bem claro no material design que as imagens de conteúdo devem ser explicativas elas devem ser relevantes ao conteúdo ajudando no entendimento você não pode pegar uma imagem e só utilizar avatar é avatar é o que a gente usa uma imagem de perfil enfim então não precisa de ter explicação é a imagem que o usuário escolheu o que eu notei que não está claro apesar de explicar que não deve ter bordas não deve ter paging né que é aquele espaçamento branco ou então espaçamento dentro do conteúdo o que não ficou claro foi a questão da sombra mas em nenhum momento eu vi a sombra sendo utilizada com a imagem quando era utilizada era porque ela estava dentro de um card ou de qualquer outro conteúdo que era maior do que a imagem você via que a sombra era utilizada nesse outro componente nesse outro material também então a princípio a sombra não é utilizada só na imagem né quando tem só ela ok então prosseguindo temos a animação e aqui você vai ver aquele movimento de força deixa eu dar o play e está lá ele vai mostrar agora olha o movimento curvo né curvado e é assim que deve prosseguir esse é um exemplo de animação depois do acionamento de um usuário né da interação com o usuário simulando objetos no mundo real realidade tátil e ela deve ser simples perceptível e rápida rápida mesmo que as propriedades sejam animadas de forma não simétrica por exemplo você tem a largura e a altura trabalhando com valores diferentes de crescimento né ou diminuição o usuário com elas você coloca uma velocidade que a animação permaneça nos milissegundos e que o usuário consiga né visualizar que essa animação é assimétrica é assimétrica certo então passando para o próximo nós temos a profundidade que aqui fica um pouco mais core mais relativo né mais fácil de entender pra quem já é programador Android mas basicamente é o que eu já falei anteriormente trabalho com luz e sombra né e aí dependendo da largura da sombra por exemplo você consegue ver quem está acima de quem na camada e obviamente um objeto material quando está em cima do outro você já consegue nem de sombra você já consegue ver quem está acima no que é difícil de enxergar aqui só no olho é que o nosso float action button esse mais esse botão amarelo com mais ele está acima na camada né do nosso app bar nossa barra de topo lá em cima você se você olhar bem para a sombra do app bar e do float action button você vai enxergar que a sombra do float action button é maior né ela é mais larga que indica que a camada dela ele está acima do app bar e aí você tem um diagramazinho do lado mostrando isso né o trabalho de profundidade uma curiosidade é que a espessura a gente trabalha como eu já falei a gente trabalha com o eixo Z também no material design e a espessura sempre não somente no Android é de 1dp né prosseguindo temos algo que eu saí da especificação e achei legal colocar aqui que são os componentes comuns mesmo que você queira trabalhar a customização no seu aplicativo que eu recomendo que você faça isso né o seu aplicativo ter um diferencial algumas coisas você vai ver que mesmo no seu aplicativo em grandes aplicativos é comum barra de topo menu gaveta dialog principalmente para permissões e framework de lista no caso aí tem itens com layouts bem distintos do que você promete de abrir em outros aplicativos os itens não estou falando quando eu falo de framework de lista eu não estou querendo dizer itens eu estou falando de list view recycle view grid view e por aí vai você que não é programador não entendeu ainda mas posteriormente você vai entender o que eu queria dizer é que você vai ter listas isso é comum você ter em aplicativos então esses são os componentes que você provavelmente não vai conseguir fugir na construção dos seus aplicativos o menu gaveta pode ser que sim mas os outros provavelmente não prosseguindo nós temos aí o que aguardar como linguagem de design posterior ao material design como eu já falei não tem nenhum indício que está vindo algo novo eu digo uma nova linguagem de design e sim de que vai ter melhorias e adições no próprio material design principalmente porque ele já veio com foco na experiência do usuário ok então isso aí prosseguindo a gente vai liberar a animação aqui do lado e assim eu finalizo certo não se esqueça de se inscrever no blog e canal e de deixar seu comentário se ficou alguma dúvida o conteúdo intenso está um pouco mais completo lá no artigo não deixe de entrar é isso aí valeu obrigado e tchau 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 tchau